Boa tarde Vamos que vamos agora O pólita está aí Não estou verdinho Mas já vai estar tudo amarelinho Sem pólita que eu ia gravar Foi aqui dia 26 Mas já está fazendo aí agora Com o que disseram Que vai me ter no dia 25 Sentindo os corpos Os gaúchos eles estão apapurando Região aqui Do Matu Grosso Aqui no MT 2020 Desse jeito Verde lindo 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 Você vê que o nosso Brasil é rico demais Olha que maravilha Chico 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 demais Desse jeito Com beleza Vamos apontar direcionado Mais diferente tuba Matu Grosso Paranão Passar o Natal O nome da família Infelizmente Mas quem sabe Antes que vem Deus promete outra coisa Uma coisa mais Cargueiro deu tanto problema E vou ter que fazer mais essa viagem Não tem jeito não E eu faço agradecer a Deus Saúde Paz E a gente tem que correr né Tem que correr porque E a gente deve ter que receber É difícil manter os compromissos É difícil manter os compromissos Mas vamos Vamos buscar aí a vitória A gente tem que fazer A gente tem que correr Positivo Vai dar tudo certo aí Motorista Obrigado Obrigado aí Obrigado aí Obrigado aí Se inscrever no canal aí Muito obrigado E aí Aqui ó Aqui ó Muito bom Muito bom aí né Positivo Mas vai dar tudo certo Vamos ali Sentindo Aqui ó Peritiba Uma vez agora Não tá chovendo Choveu lá A gente falou que passou no centro Tá no Matandos Hoje agora não tá chovendo né Ontem choveu a tarde Hoje é dia 21 né 21 do Mundo Lutos 2018 Pertinho aí do Papai Noel Positivo É assim ó O Matandos aí onde a gente carrega essas Muitos lugares aqui ó Muitos lugares aqui ó Muitos lugares Ali pra frente na Vale do Médio É Terra Nova E vamos que vamos Pode parar né motorista Jogar um pouquinho pra cá Só pra ser a gente Não tá fazendo isso aí Que só né Olha só que coisa linda Olha que coisa linda Coisa mais linda né Coisa mais linda né Do nosso país né Bebeu muita riqueza né Coisa limpa demais É a soja Até que um dia tá tudo pronto Ontem o avião tava passando ali Ele já tava passando Eu não sei se chama secador Eu não sei o nome Por onde deve ser Não sei não Dizendo ele que passou ontem Vai colher dia 26 Vítos que tem que colher Antes de uma semana né Depois que passa o produto lá Vá até nisso É assim É assim Que grande beleza Vamos todos Na praça aí Tudo que vamos Vamo que vamo Vamo que vamo Feliz Natal aí Pra todo mundo aí Que esse 2018 Tem muita esperança aí pra gente Vamo que vamo Vamo que vamo Pronto Fui clearly Vamo 見 Vamo 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 Não pode tirar, tem madeira que não pode tirar Obrigado Tá jóia, um abraço aí pra todo mundo De novo Vem, vamo que vamo Vem viver aí, em Parcadinhos vem embarcando aí pra vocês Só mentir, ó O chão não pode parar Vem, vamo que vamo que vamo que a gente tá Beleza É, ai ai, tá calando Vem, que chuveu né Chuveu onde É muita xója, é muita xója Agora Acabou a mata Acabou a mata agora, essa xója do rádio ali ó É a força xója Ó o cidadão, ó o cidadão, ó Você não vê o final Olha ali Não vê o final da xója não Ó Cuida xója Cuida xója É assim ó Então ali dá um fechamento ali pra cascar Vamo que vamo, turista Pode é parar Pode é parar Mas com Deus aí, todo mundo Partiu parazão Um abraço aí, tudo de bom Luz Que vamo Gaming сначала Tchau Vamo Vamo C ground Vamo